E aí galera, hoje eu vou fazer um vídeo de Minecraft para vocês e roda a vinheta E aí galera, voltei com vocês e uma pessoa pediu para eu fazer uma vinheta E meu amigo Mário, que eu acho que vocês são inscritos no canal dele, me ajudou nisso né Então, hoje eu vou fazer um vídeo de decorando aquela casa que eu fiz Que um bocado de pessoa estava dizendo que vim pelo Mário Vou decorar aquela casa para vocês Então, bora pra lá Eu já peço o likezão de vocês, que vocês explodam o dedo no like E se inscrevam no canal, porque isso é muito bom para mim E vamos para o vídeo Galera, eu vou decorar essa casa aqui, o segundo andar Segundo andar, não sei se tem Ah, já tem a escada aqui, galera Eu vou descer por aqui mesmo, entendeu Oxe, desci tudo Peraí, vai, vai Essa é a casa que eu vou decorar Então, vamos aqui pegar as lamparinas Cadê, cadê Vamos procurar por aqui, que aqui vai ser mais fácil Vai, vai, vai Pegar o carpete Pegar o carpetezinho, né galera Aí aqui A gente vai pegar o que agora Vamos pegar Cadê a lamparina Nessa parte aqui, galera Não vai ter As coisas Aquelas armaduras Não vai ter Aqui deu muito trabalho Para fazer Então, não vou fazer aqui não Pega isso Pega isso Pega isso Pega isso Pega isso Eu não sei onde eu vou botar isso tudo Que eu peguei aqui Mas eu só sei de uma coisa Que eu vou botar Porque do jeito que a casa é pequenininha Eu nem sei se vai dar certo Pronto Vamos começar a decorar Primeiro a gente bota O lamparino aqui Um aqui Um aqui nos fumes Ficar clarado Ficar claro, né Pronto Então bora começar aqui A decorar Primeiro Vou botar minha cama aqui Vou botar isso daqui Isso daqui por cima Vou botar Um Encantador aqui Tá isso Vou botar Baú Aqui ó Pra baús aqui Vou botar um carpete Assim ó Por aqui Assim Vou cobrir a casa toda De carpete É carpete É carpete É carpete Galera Carpete Não é carpete Carpete É carpete Agora Mas é carpete A gente vem aqui Galera Agora ó Quebra isso daqui Bota um livro desse De um aldeão aqui Claramente Tá entrado Dentro da minha casa Vou botar isso aqui Não vou botar isso aqui Vou botar isso daqui Não Aqui não Vai ser aqui mesmo Aqui Aqui a fogueirinha Passando Agora Não decorei tudo ainda Galera Não decorei Não decorei É A gente Vamos pegar mais coisas ainda Pra decorar Essa casa Vamos pegar aquele negócio Esse negócio Pra demorar O vídeo Dá pelo menos Uns 20 minutos Pelo menos Dá uns 20 minutos Pelo menos Uns 20 minutos Bora aqui Vai Aqui Pegar É Mas dessa vez Galera Vai ser Espadas Vai ser a de ferro Isso 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 Não Isso aqui não Isso 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 E isso E pronto Eu boto até arrumaduras E terra Agora Isso Que Vai ficar Nessa parte De tal Vamos Tirar aqui 4 Coisinhas Desse Vamos pegar Um negócio Que eu esqueci Né Chega rápido Chega rápido Chega rápido Essa nunca Já 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 Vem Tá bom Tá bom Aqui A gente pega Bota aqui Os 4 Vamos Equipar Agora Vamos Equipar Essa vai dar A espada Mesmo Então Vamos Botar Sua espada Então Bora Aqui Equipar 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 E a mais Forte Todas Equipar E Já Tira As espadas E Pega Armaduras Né As armaduras Pegar Aqui Começou a chover Aqui no Manifest Fica Lá E Essa zoada Agonia Vê lá Zoada Fica É Merrinho Né Deixa eu ver É isso Quando parar De chover Quando parar De chover Aí Para Dessa Zoada Né Para Dessa Zoada Galera Voltei Aqui Eu fui Abrir O Porto A Rambli É Agora Continuar Aqui Né Já Botei Aqui Agora A gente Bota O Capão Certo A De Bota A Calça E O Sapato Aí A gente Tira Tudo Aqui Ó Tira Tudo Tira Tudo Vamos Pegar Agora O De Diamante E De Né De Né Rit Para quem Viu O Vídeo A Minha Skin Galera Vídeo Ela Tinha O Siglo Do Vídeo Atrás Né Tinha Vídeo Vídeo Essa armadura que eu tenho... Pronto, tá tudo aqui ó, deixa eu ver aqui, galera, o que que eu posso fazer nesse vídeo, hein? Será que eu domo cachorro nesse vídeo? Eu acho que eu vou até com o outro, não é. Ó, é assim as de aqui de cima, não tem arma e são diferentes. De ferro e de ouro tão aqui no meio e essas tão aqui, ó, entendeu? Vamos sair aqui, ó, vamos fazer uma casinha pro cachorro. Uma casinha, uma casinha pro cachorro, né, galera? Se eu domo cachorro, tem que ter uma casinha pro cachorro. É, não? Já vou aqui, ó, fazer aqui a casinha. Vou pegar aqui pedra, né? Que... parece que minhas construções... minhas construções são tudo em... É de pedra. Vamos pegar aqui um concreto marrom. Ô, galera, me dêem ideias aí de vídeos que eu posso fazer aí. E... alguma coisa aí. Me dêem ideias que eu posso fazer de vídeo aqui. Bora aqui pegar os blocos, né? Vamos pegar aqui... Isso. Aí vamos aqui pegar... Essa pedra aqui... Não, vamos pegar essa daqui, ó. Aí a gente pega... Claramente... O ovo de cachorro, né? Se eu achar aqui... O ovo de cachorro, é por aqui... Aqui... E aqui... É... O ovo de cachorro... Pega o ovo... Pega as carnes... Que todo dia agora eu vou ter que alimentar o cachorro, né? Eu vou ter que alimentar o cachorro, né? Eu vou ter que alimentar o cachorro todo dia agora... É... Se quiserem, galera... Nesse vídeo, se não dura muito, eu faço até uma casinha de gato agora... É... De gato... Isso mesmo... De gato... A gente vem aqui, ó... A gente vem aqui, ó... Vem aqui... Bota aqui, ó... Ser até grandinho em casa dele, viu? Seu pequeno não... Seu cachorro... Seu cachorro... Cachorro merece muita coisa... Quem concorda aí... Deixa o seu like... Quem concorda... E quem não concorda também... É... Eu vou pegar até uma porta... Uma porta... Para os monstros não entrarem dentro da casa, né? Porque se o irmão sentar dentro da casa... Eu vou fazer o que, né? Fazer o que, se o irmão sentar dentro da casa? Cachorro... Só mata ele se eu atacar ele... O cachorro ia estar sentado aqui dentro, né? É... Ele ia estar sentado, né? Eu vou ter como entrar, galera... Nessa casinha aqui... Aqui eu tenho um... Nessa casa... Porque... Como é para cachorro... Cachorro... Merece... Quatro... Quase tudo... Um lobo... A gente vem aqui com o nosso, ó... Domei... Lobinho... Domei... Pronto... A gente já não precisa disso... Nem disso... E agora... A gente pega aqui... O que que eu ia pegar? Assim... Vrido... A gente pega o vrido... Para ver se ele parte dentro ou não, né? A gente pega o vrido... A gente quebra aqui... 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 Pronto... A gente... Vem aqui... No outro lado... Quebrando aqui também... Não era aqui para quebrar não... Era aqui, ó... A gente bota... Pedra assim... Não... Não... O Chico... Vai botar pedra por cima... Vai botar esta aqui, ó... Vai botar esta aqui, ó... Esta aqui... Não vai ficar tão bonita... Não vai ficar tão bonita... Não... Entendeu? Eu estou cantando aqui, ó... Porque... Ele já não leva mais suja... Não... Ele já não leva mais suja... O cachorrinho... O cachorrinho... Deixa eu ver quantos ainda está... Está... Está indo para... Domar um lugar... Que bocado ele para minha casa... A gente... Galera... Vamos fazer... Vamos pegar aqui... Vamos tirar aqui... Então... Os entes que eu não usei... Eu vou até botar aqui, ó... Pronto... A gente pega aqui... Baú... Baú... É bom... Baú... Sabe por que eu vou pegar baú? Não... Vou pegar um barril... É... Vou pegar um barril... E... Por que eu vou pegar um barril? Por que... Vou botar o barril aqui... E vou... Abrir o barril... E botar isso aqui dentro... A carne que a gente vai comer, né? É... Agora... A gente vai pegar o ovo de gato... Tomar o gato... E pronto... E o vídeo vai acabar... Vai ter até uns pets agora... Agora... A gente vai alimentar... Todo... Todo vídeo, né? Todo vídeo... A gente vai alimentar os gatos... E os cachorros... Não... O gato e o cachorro, né? O gato e o cachorro... O gato e o cachorro... Não vai ter um gato aqui dentro... Eu vou pegar um barril... Não é verdade... Eu vou botar isso daqui... Vou botar um... Um alçalpão... Então, se a fumaça sair ainda, não sai, se ela não quiser, não sai, não sai, é só abrir aqui, ó, ela começa a sair, é o fecho para ela não sair. Quando o gato estiver aqui dentro, que eu vou viajar um pouco com o gato, né? Aí, quando o gato estiver aqui dentro, não tem perigo dele cair. Que é gato, é o bicho que gosta do perigo, viu? O gato é o bicho que gosta do perigo, sem brincadeira mesmo. A gente aguarda aqui, a gente pega aqui, pega o peixe, a gente vai pegar esses dois peixes aqui, já vamos alimentar ele, ver se eu consigo domar ele. Domei. Deixa eu ver se ele come peixe. Ou ele tem que comer? Ah, ele compra, ele compra. A gente pega aqui e bota o peixe dele aqui. Galera, o vídeo vai acabando por aqui. Eu gostei muito desse vídeo. O próximo vídeo de Minecraft pode ser fazendo um prédio de cinco andares, né? Como um inscrito pediu. Isso daqui, tipo, é um prédio já, essa casa aqui que eu tô fazendo. Tipo um prédio. Vai ter outro andar essa casa, vai ter um bocado. É, o prédio desse de cinco andares vai, é essa casa mesmo, né? Que essa casa vai ter cinco andares, como o inscrito pediu. E se quiserem mais, quando eu tiver, quando essa casa tiver cinco andares, galera, vocês dizem. Eu vou perguntar a vocês. Galera, já como essa casa tem cinco andares? Eu faço mais do que cinco andares? Aí vocês dizem quantos andares eu devo fazer, entendeu? Quantos andares eu devo fazer, entendeu? Então, valeu, falou e fuu!